Vamos agora até o bairro Gabiroba, em Ituporanga, para falar um pouco mais sobre as suculentas, plantas cada vez mais usadas para o paisagismo. Elas chamam a atenção pela beleza e também pelos diferentes tamanhos e tipos. As suculentas estão cada vez mais presentes nos jardins e nas casas das pessoas. As suculentas são plantinhas do deserto, só que pelo formato das folhas delas e elas serem cheias de água, e quando a gente aperta ela é molinha, então ganhou o apelido de suculenta, mas porque tem as folhas com água, com bastante água. A Angelita trabalha com a planta já há bastante tempo e é uma apaixonada pelas suculentas. Na casa dela, em Ituporanga, é possível encontrar elas por todos os lados. No paisagismo, na decoração externa, ela não gosta de ambientes fechados. Dentro de casa, ela não se dá bem. Então, sempre que pensar em suculenta ou como usar, já pensa em áreas externas. Ela fica maravilhosa e ela ama o sol, ela ama a chuva. Onde você colocar na rua, ela vai ficar bem. E o legal é que a planta se adequou bem ao clima da região. Agora, que nem é uma fase que a gente está saindo do inverno, eu estou com plantinhas que têm uns queimadinhos de folhas e coisa, mas que em menos de um mês elas vão estar lindas, porque no deserto elas sofrem durante o dia calor extremo e à noite frio extremo. Então, ela não tem essa mudança de clima estando aqui com a gente. Ela não sofre essa diferença. As mudas das plantas são feitas aqui mesmo na casa da Angelita. Das gigantes, é tudo por decapitação. A gigante, dificilmente, isso já aconteceu, mas é muito raro a folha da planta gigante brotar. As de folhas miudinhas, aquelas sim, aquelas nascem todas, é só tirar, colocá-las expostas ou em caixinha de ovo ou em cima do próprio barro, que a natureza vai fazer o trabalho dela e ela vai brotar. E a gigante, a folha que vai nascer é do pendão de flor. Quando o pendão de flor abrir, aquela folhinha ali pode ser tirada para brotação também. Fora isso, ela não nasce. A paisagista contou ainda que trabalhar com as suculentas, além de deixar o jardim mais bonito, pode ajudar a combater doenças, como a depressão, por exemplo. E eu tenho feito isso com muitas pessoas. Ontem ainda eu recebi um texto em agradecimento ao que eu estou fazendo por eles com o trabalho com as suculentas. Porque assim, eu posso dizer que eu saí de uma depressão também, fazendo mudinhas, cultivando, que eles trazem um poder para a gente de cura tão grande, porque assim, quando a folhinha começa a brotar, tu vem todo dia olhar, ai, será que eu preciso de água? Será que eu preciso de um adubo? E quando tu vê, tu já está inteiramente ali com aquela planta e esquecendo os teus problemas. É muito legal o que elas trazem para a gente. Segundo a Angelita, são quase 12 mil espécies de suculentas. E ela tem quase 3 mil somente aqui em Ituporanga. E o mais bacana é que todo esse espaço aqui está aberto para visitação. Se você se interessou pelas suculentas, pode falar com a Angelita pelo número 47984528838. Aqui, a gente está agora no projeto da Fabiana Dickmann, da Amave. Eu estou recebendo turismo, inclusive. E a visitação é aberta ao público, sempre com o horário agendado, que como eu sou paisagista, eu saio muito de casa para fazer meus trabalhos, né? Mas aqui é aberto para quem quiser vir me conhecer e conhecer esse jardim. E a visitação é aberta ao público,